Recentemente eu fiz uma live de Naruto Storm 4 Online Bem como eu fazia antigamente, com vários torneios e batalhas Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estiveram nessa live Em especial a rapaziada que jogou comigo, foi muito maneiro Você deve ter lido o título desse vídeo e pensado Como assim Storm 4 está com os dias contados? Pois é, a real é que com a vinda do Storm Connections Naruto Storm 4 vai ficar ainda mais de segundo plano Eu acredito que a Bandai não vá cometer o grande erro De simplesmente derrubar os servers do modo online do Storm 4 Não teria nem por que fazerem isso Mas deu pra ver que a comunidade de Storm 4, que era maior Hoje em dia já se dissipou entre outros jogos por aí Foi muito bom na verdade relembrar como é jogar no Storm 4 Online Eu realmente não me lembrava que podia ser uma experiência divertida Afinal eu tenho muitas lembranças bem estressantes com esse jogo Mas na real eu fiz esse vídeo aqui com boas lembranças na minha mente Por mais que o título pareça pesado, não é um clickbait Mas teve um fato que aconteceu na live que eu fiquei curioso com o que aconteceu Quando eu abri a live de Storm 4 em 2020, por exemplo Já havia um certo grupo de pessoas que vinham jogar comigo E isso não acontece mais hoje em dia Porque agora são outras pessoas que vêm jogar comigo E eu fiquei muito surpreso na verdade de ter conseguido ganhar dessas pessoas Entendeu? Novas que entraram E eu iniciei um torneio nessa live assim ó Crente que eu ia perder Porque era o que geralmente acontecia nas minhas lives né Eu nunca fui um player bom de Storm 4 sabe Mas dessa vez foi diferente E na real eu vou deixar o torneio aí com vocês rolando agora Vamos então véi Vou pegar quem? Vou pegar Shizui? Shizui é brabo demais mano Vou pegar o Neji Zera Cadê o Neji Zera? Neji Zera E aí vou pegar também mano Sasuke mendigo? Pode ser? Beleza, só pra explicar então O meu time ficou Shizui, Neji e Sasuke Na chave eu caí eu contra o HP Stars E o Rezende contra esse maluco aí Com nome difícil de ser pronunciado Ou seja, a primeira luta sou eu contra o HP Stars Ó, o cara pegou o Minato O Danzo E a... Shammu... É... É... Não, Shabau não Shabau não foi não Ninguém precisa de padrão Ai Nada um com a sua beleza Natural Nossa mano, esse pudro véi Eita desgrama, o cara usa glitch hein O cara é um glitchzeiro safado Oh, Kaçamba Nem tá com um delay não, né Imagina Ai, pegou em mim Oh Nossa mano, aí foi o burrão O que é isso, parça? Ai, uuuh, levei Ah mano Oxe, por que que... Ah, por que que o dele foi mais rápido que o meu? Mano, que mentira Ah, ela tomou Dan também Oxe mano O cara dá golpe no ar Ah, eu defendi sem querer Ah, ele quer finalizar no especial Mano, que cara otário Tá louco, parça Tá desgrama Não morreu Yes Ai, levei Ai, ninguém lembra mais como é que joga isso Mano, pra eu tá ganhando Ninguém mais lembra como é que joga isso Não Ai Ai Não Uh Boa, 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 boa Você tá bem, você precisa de padrão? Não precisa não, mano Mano, o jogo tá baixo Ai, peraí Eu preciso de eu Aumentar Peraí, mano Tô aumentando o jogo, parça Ah, não ferra, mano Ah, bosta Ah, bosta Nossa Ah, caiu na armadilha Caiu na armadilha Eita Resendão Vamos embora Família Oscar Peraí Peraí Repirinha Pela de coco Cervejinha Nossa Ai Que droga Oxi, mano Eita Hopi Patr've Totes Vitam Próxima Imagina Tchau Que droga Vitam Nat Nem Rep Quindi Ah, eu errei de novo, mano. Ah, errei. Ah, eu errei de novo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, velho Porra! Meteu-lhe o counterzão mesmo Como mais esse aqui, hein, tá, meu nobre? Nossa, o que aconteceu? Tô sem chakra Porra! Ah, não, mano, vai começar O spam de agarrão, velho Deixa o inimigo do Beyblade, JP? Nunca Olha lá O que eu falei O que eu falei Porra! Vai começar essa merda mesmo, mano Sou eu? Vixe, perdi aqui Vixe, porra! Ah! Vixe, porra! Oh! Porra, não Eu não ganhei o torneio nesse jogo, vocês tem noção? Que eu não ganhava torneio nesse jogo, mano Eu só ganhava quando a rede de todo mundo caia Aí eu ganhava geralmente porque o pessoal caia Entendeu? E agora eu ganhei um Eu ganhei o torneio primeiro do próprio Eu ganhei Um torneio Por mérito Próprio Eu claramente fiquei muito feliz Pois pela primeira vez em muito tempo Eu ganhei um torneio de Storm 4 Por mim mesmo Por conta de mim, olha, fui eu Não foi a internet que caiu Não foi a pessoa que deixou eu ganhar Não foi alguém que quitou o jogo do nada Eu só ganhei porque eu joguei melhor Dentre os que estavam ali presentes Isso não significa que eu seja um player bom no jogo Não estou me gabando Só estou compartilhando minha experiência Enfim, se você ainda joga Naruto Storm 4 Eu recomendo que você venha as lives Em especial se você joga no Playstation 4 ou 5 Porque eu sou de Playstation, sabe? É Então eu vou deixar aqui meu agradecimento Ao Naruto Storm 4 Que agora vai vir o seu sucessor O Naruto Storm Connections Mas eu acredito fortemente Que não é a última vez que eu vou falar De Storm 4 aqui no meu canal Enfim, vou ficando por aqui Muito obrigado pelo seu acesso Tchau, me ajuda Tchau, me ajuda Transcrição e Legendas Pedro Negri